E aí chegou o final de 2012 e eu também queria sair. Aí desenhei um projeto pra banda, ela não quis. Aí a Record me chamou pra apresentar um programa, o Got Talent Brasil. E eu fiquei meses pensando se eu ia ou não ia. Porque era muito difícil, assim, você deixar um coletivo que funciona, onde todo mundo gosta do coletivo. Já tava um pouco difícil porque o Danilo tinha saído e o Rafinha tinha sido saído, né? É. Aquela sacanagem toda. Mas ainda assim era um sucesso. E aí eu fiquei pensando, falei, quer saber, eu vou encarar. E eu fui. E na Record eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, assim. Mas a proposta era boa no papel, assim, tipo, vamos te dar liberdade, você vai... Não, eu ia apresentar um projeto internacional, assim. Eu apresentei a versão brasileira do America's Got Talent. Que é um programa de sucesso. Fodástico, fodástico. E eu lembro que eu fiquei com o Ítalo discutindo noites e noites. A gente matou umas 40 garrafas de vinho discutindo se ia ou não, se aceitava ou não a proposta. E ele, a princípio, falava o quê? Ele como que é amigo meu também conheço. Ele tinha medo. Ele é bem cético, né? É. E ele tava... Puta, tem muita coisa a perder. Mas, por outro lado, se você estourar, você pode virar um novo faro. Quanto o faro tá ganhando hoje? Um milhão. Puta, rapaz. Um milhão de reais. Um milhão versus sete mil reais. Então, a gente ficava ponderando se eu não ia, assim. Mas eu falei, puta, eu já fiz tudo o que eu tinha que ter feito, não sei o que. Se você quer saber, eu vou encarar. E até porque a margem de erro era muito pequena. Porque a gente estudou o formato do America's Got Talent. E ele tinha sido replicado em cinquenta países do mundo. Naquela época, em 2013. Ele já tinha sido vendido pra cinquenta países. Em dois países, ele não tinha tido uma segunda temporada. Só em dois? Só em dois. Bom, hoje, são três países. Então, eu posso dizer que... A magia agora é enorme. Eu falei, não vai. Não vai ter um terceiro país chamado Brasil. Tá alguém em outro país falando assim, Cara, eu vou aceitar esse contrato? Porque até hoje, só três países não deram certo. Então, é isso. Então, é isso. Mas o que você acha? Por que você ficou na geladeira? Porque eles demoraram realmente pra montar o projeto? Ou eles não tinham... Eu acho que a gente nunca teve a ver, né? Eu, eu, o cara que eu era em 2012. E a TV Record, a gente não tinha a ver. O que eles viram em você? Eles falaram? A gente quer você por quê? Pra fazer... Pra ser bem-humorado? A intenção deles foi ótima. A gente quer um cara ácido, divertido e que seja popular. E que esteja num projeto popular. Ah, é um CQC. Então, vamos lá. Tem o Cortês, que é mais família. O Cortês é o menos desbocado. Ele é o mais cristão. Mais controlável. Mais controlável. Aí, ele é bom moço. Você vai falar comeria ela e o bebê no meio do mundo. É, sei lá. Mas no que eles me chamaram, a primeira coisa que eles fizeram ali foi tentar criar um engessamento, assim. Uma outra persona. É, eles queriam muito que eu não fizesse muitas piadas, mas eles estavam com muito medo. Porque eles achavam que o projeto ia ser ao vivo. E eles achavam que eu, ao vivo, podia ser uma bomba relógio por causa do efeito Rafinha e Vanessa no CQC. Já tinha acontecido. Começou um papo de comer diante ao vivo na TV aberta, pode ser uma bomba. Ah, tá, tá. Lembro bem dessa época. E aí, eu lembro que eles foram me engessando. E o grande erro é que eu fui me deixando engessar. É um erro que... Eu não posso dizer, a Record errou comigo. Eu errei também de não ter batido de frente, assim. Falar não. Falar não, peraí, peraí, gente. Não foi o combinado. Vamos seguir, vamos seguir. Um exemplo básico, assim. Eu não posso fazer um programa de televisão com a camisa social pra dentro da calça. Abotoadinho com camisa polo. Esse não sou eu. Esse não é um cara do CQC. Entendeu? E a primeira coisa que fizeram, assim. Põe a camisa pra dentro da calça. Isso é tão simbólico e eu não deveria ter aceitado. Mas é simbólico mesmo, né? É muito simbólico. Tipo, não. Não posso. Porque o que vem daí pra frente... É. Tudo você vai ter que aceitar. Então, assim, sabe? E eu tinha que falar. Olhar pra cama e falar frases, tipo... Vem se emocionar com a gente. Vem. Traga a sua família. Sabe? Vem se emocionar com a gente. Eu não posso falar. Quer dizer, hoje eu posso... Eu sou um outro comunicador em relação a 2012. Mas naquela época eu era muito CQC. Tinha que ser, ó... Chega aí, galera. Vamos lá. Vamos curtir. Aê, cuzão. Não, eu não ia falar, é cuzão. Eu sei, mas... Vem se emocionar com a gente. Traga a sua família. Se você estivesse do lado, você mesmo ia zoar. Não sei o que é esse cara, né? Mas, assim, eu não tô amaldiçoando a Record, assim. Tô dizendo que eu errei também. Porque eu fui topando. E depois eu fui entender que muito do que a gente consegue vender na carreira como comunicador é a nossa verdade mesmo, assim. É a nossa persona. Quando você contrata um comediante pra fazer um corporativo, você não pode tirar a comédia do comediante. Você pode até falar, ó... Vamos combinar algumas piadas que você pode, outras você não pode. Não toque nesse assunto. Agora, não faça piadas. É aí, eu sou um cara que faz piadas, né? E na época eu era um cara que era notabilizado por um humor um pouco mais ácido, divertido. E quiseram me transformar num cara mais... Coxinha. Mais faro. Eu amo faro. É meu amigo. Mas o cara faz o que ele faz e eu faço o que eu faço. Ele não vem pra cá, não vou pra lá. E naquela época eu tentei pra lá. Tentei fazer o que ele fazia. E como o projeto não deu certo, eles ficaram vendo o que fazer comigo. E havia uma coisa maravilhosa naquela época, que era a tal da geladeira, que eu odiava. E eu não sei porque eu reclamei tanto da geladeira. Era tão incrível, Vileira. Você ganhar salário. E ficar em casa. E não trabalhar. Só que a gente queria aparecer. A gente tava numa espiral de sucesso. A gente tava sempre no vídeo. E eu ficava muito puto. Mas a geladeira não era uma punição. Era porque realmente eles estavam procurando... Eles estavam procurando um formato, estudando coisa. E como era uma época que se tinha bala na agulha, As TVs tinham essa cultura assim, né? Não, deixa esse talento aqui. Ele tá segurado pela gente. Estamos pagando bonitinho aqui. Na hora a gente vai achar um projeto pra ele. Então iam pagando. E o erro é você brigar com esse sistema. E eu fiquei muito puto de ficar na geladeira. Eu ficava muito chateado. Inclusive eu fiz uma coisa muito juvenil quando saí da Record. Foi muito juvenil. Eu saí e falei mal. Falei mal da emissora. E não se faz isso em lugar nenhum. Você não sai de um lugar em que você ganhou salário. Em que você teve direitos. Em que você teve tudo assistido bonitinho. Que você ganha cesta natalina. Que você é tratado bem. Que te dão mídia. Que trabalham com uma equipe por você. Pra você sair falando mal. Isso foi juvenil demais da minha parte. Me arrependo muito. Mas eu fiquei muito puto de ficar na geladeira. Só foi no final da minha gestão Record. Que eu fui aproveitar a geladeira. Que eu fui fazer show com o Luiz França no Japão. Entendi. Já que eu tô aqui... Cara, quer ir pro Japão? É, quer ir pro Japão? Opa! Falei... Toma aí. 100 reais. Topo. Eu devia ter... Enfim, é aquelas coisas. Dá muito a pena da gente não ter a cabeça de hoje... Mas não tem como, né? Na hora certa, né? Não tem como. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri